Olá, este é o programa Roque na Rede. Eu sou Adriano Assis e entrevisto o presidente do PT de Ribeirão Preto, Jorge Roque, sobre os principais assuntos da semana. Temos assuntos essa semana para falar. O presidente Jair Bolsonaro reuniu embaixadores estrangeiros para atacar a União Eletrônica. Vamos falar também sobre a PEC dos benefícios e claras convenções partidárias, já encaminhando para o início da campanha eleitoral. Presidente, boa noite. O principal assunto dessa semana é a reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes estrangeiros, embaixadores entre quase 70 países, em que ele faz ataques muito fortes às urnas eletrônicas e à integridade do nosso processo eleitoral. Você acredita que era qual a estratégia dele ao fazer essa reunião? Boa noite, Adriano. Boa noite, internautas da Rede PT, todos que nos acompanham. Bom, em primeiro lugar, isso é algo que o Bolsonaro fez absolutamente inusitado. Chamar embaixadores de 70 países para falar mal do sistema eleitoral do país. Em outras palavras, você denegrir a própria imagem do país perante a comunidade internacional. Agora, isso é um processo, faz parte de um processo do Bolsonaro semear a dúvida com relação ao resultado eleitoral. E para quê? O objetivo dele é claro, ele nunca escondeu. Ele se perder, quer questionar, quer tentar um golpe, não quer aceitar o resultado das urnas. E o mais preocupante disso é que o Bolsonaro não está sozinho. Ele está respaldado pelos militares, pelo menos os militares que estão no governo. Porque os militares da ativa, segundo foi noticiado, procuraram o STF e o TSE para manifestar apoio às urnas eleitorais. Então, isso se é verdade, a Folha de São Paulo, o Globo, noticiou, o Globo que deu a notícia, se eu não me engano, que os militares procuraram o STF para falar, olha, não concordamos com isso que eles estão fazendo, estamos aqui, confiamos no sistema eleitoral, o que é importantíssimo. E outra coisa, a Embaixada dos Estados Unidos, que interfere evidentemente no jogo político de tudo quanto é país do mundo, mas não gosta de aparecer, fica nos bastidores, a Embaixada soltou uma nota dizendo que confia no sistema eleitoral brasileiro. Em outras palavras, o Bolsonaro, e isso os generais brasileiros estão acostumados a respeitar, o papel, o lugar, a posição dos Estados Unidos. Então, essa ação do Bolsonaro, essa ação golpista do Bolsonaro, golpista, e também que ataca os interesses nacionais, isso não teve o efeito que ele esperava, na minha avaliação. Teve reações bem fortes, o presidente do STF, Luiz Fux, o presidente do TSE, Edson Fachin, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Federação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, a INTELIS, que é a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, também protestaram contra o Bolsonaro, contra essa fala, além da Embaixada dos Estados Unidos, que o presidente já citou, o Reino Unido, hoje também se manifestou, confiando nas urnas brasileiras, o New York Times publicou que os diplomatas ficaram abalados com a reunião, com o tom, com o tema. Então, assim, se a estratégia era buscar algum apoio internacional, não funcionou. É, ela não teve esse respaldo que eles esperavam. Agora, tivemos muitas reações, mas uma faltou. Procurador-Geral da República. Porque isso que o Bolsonaro fez é crime de responsabilidade. E nós estamos vendo aí, como em outros casos, a Procuradoria-Geral da República inerte, atuando como cúmplice do Bolsonaro. Essa aqui é a realidade. Porque isso é crime de responsabilidade. Isso configura crime de responsabilidade. Você não pode atentar contra o sistema democrático. E o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que está sentado em 160 pedidos de processo de impeachment contra o Bolsonaro, é outro que até agora também não se pronunciou. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, se manifestou, né? Ele disse que as urnas eletrônicas, enfim, são confiáveis. Agora, o Lira também, que vem, inclusive, atropelando todo o processo legislativo dentro da Câmara, vem dando golpe lá também, não falou nada, vem dando golpe, né? Assim, aprovando matérias, passando o trator, ele também não se posicionou sobre esse ataque, né? Esse ataque gravíssimo do Bolsonaro, esse último. É, presidente, acho que está muito claro que o Bolsonaro vai contestar a eleição se perder, vai dizer que tem fraude, que teve roubo, que só por isso perdeu. Mas há uma preocupação em alguma manifestação, inclusive violenta, já para o 7 de setembro, antes das eleições. Mas também compartilha dessa preocupação com o próximo 7 de setembro? Sem dúvida, Adriano. Um país com tradições democráticas muito mais consolidadas que a nossa, que são os Estados Unidos, né? O pessoal até brinca, assim, tem um ditado que diz que nunca teve golpe de Estado nos Estados Unidos porque não tem uma embaixada americana lá. Então, tem isso. Mas, enfim, um país que não teve golpe de Estado em sentido clássico teve assassinato de presidentes, né? Mas golpe de Estado em sentido clássico não teve. Você viu essa aventura trumpista, a gravidade dela e a seriedade e os efeitos dela. Aqui tende a ser pior. Aqui tende a ser pior. Além de ter um respaldo entre setores das Forças Armadas e principalmente das polícias, né? Militares, que são de competência estadual, mas elas estão politicamente vinculadas ao Bolsonaro, em grande medida, né? Também, em grande medida, tem contradições, mas em grande medida, nós temos, enfim, instituições muito mais frágeis. Por exemplo, os maiores empresários do país se manifestaram, as associações empresariais, sobre o que o Bolsonaro fez, não se manifestaram. Então, em silêncio também, que é outra coisa significativa. Tá certo? E medidas, agora eu vi que o Fachin pediu para o Bolsonaro se explicar. Deu cinco dias. Deu cinco dias. Mas volto a dizer, o Aras não se posicionou. Não se posicionou, porque isso merecia anunciar um golpe de Estado assim. Imagina se fôssemos nós, que colocássemos, se fizessemos uma situação dessa, olha, vamos fazer isso e aquilo. Nós, outro dia, enfim, nós estaríamos, seríamos apiados do poder. Então, eu creio assim, a reação que nós estamos tendo, tem um certo vigor, devemos saudar, mas ainda me parece insuficiente. O que me tranquiliza, até certo ponto, é que nunca teve golpe no Brasil, sem o apoio, sem o apoio, sem as elites estarem unificadas, assim, a grande elite, os grandes empresários, junto com, enfim, meios de comunicação, e os meios de comunicação estão contra o Bolsonaro, estão frontalmente contra o Bolsonaro, e sem apoio dos Estados Unidos. Nunca teve golpe no Brasil sem isso. Porque se você pensar, o Estado Novo não foi outra situação. Não foi um golpe, estou me referindo a 64, estou me referindo a 2016. Está certo? Então, isso que me tranquiliza, acho que o Bolsonaro, com relação de forças, para ele sair vitorioso de um golpe, não está dada. Não está dada as condições. Mas que ele, não é que ele vai tentar, que ele está tentando, que ele está construindo, e tem uma estratégia por trás disso, que não é dele, que é dos próprios militares, isso para mim está claro desde o início. O Bolsonaro, ele não age, de forma aleatória, como às vezes parece. Você tem uma estratégia, você tem um comando que senta todos os dias, que discute, e que pensa aí a médio prazo e a longo prazo. E a curto prazo também. É que articula uma tática com uma estratégia. E quais medidas poderiam ser tomadas para evitar, ali, pós eleições, que a gente tivesse que acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu creio que as medidas teriam que começar agora, por exemplo, com uma ação da Procuradoria Geral da República, porque isso é crime de responsabilidade. Isso deveria ser julgado pelo STF e o Bolsonaro deveria ser contido. Quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ficando, mais perigoso vai ficando. O custo de repressão vai ficando maior, de repressão a esses intentos golpistas do Bolsonaro. Agora, como garantir que não tenha golpe no país? É fundamental que a gente mobilize também, que a gente esteja nas ruas, e que as instituições também se manifestem. A imprensa, nesse caso, nesse caso, está cumprindo o papel dela, nesse, porque a imprensa é enormemente, a grande mídia, responsável pelo que nós estamos vivendo no país hoje, mas nesse caso, ela está denunciando, a Folha, anteontem, chamou o Bolsonaro de criminoso. A manchete foi que o Bolsonaro mente sobre as urnas. Exatamente. Então, foi já mais incisivo. A Globo também está, enfim, nesse caso, a imprensa, que tem muita responsabilidade sobre o que nós estamos vivendo, mas nesse caso, está fazendo o papel. Agora, o STF está também, você tem ali ministros que reagem de forma mais, de forma mais incisiva, e outros, o próprio Fux apaziguou muito os problemas com o Bolsonaro. Muito. Quem bateu mais foi o Gilmar Mendes, o próprio Barroso, o Fachin, do jeito dele, mas também. Agora, eu acho que ainda é tímido, podia ser mais avançado. Mas, para garantir, creio que esse processo, povo na rua e essa movimentação que foi feita pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, de compor uma frente ampla, atraindo outros setores, esse é o principal remédio contra um golpe. E, principalmente, para governar depois. Mas, esse é o principal remédio. Se nós fôssemos sozinhos para essa batalha, ou seja, a esquerda, fosse de forma isolada, teríamos problemas sérios, muito maiores do que esses que estão colocados. que a gente atrai esse setor, esses grupos, o Alckmin, por exemplo, se atrai todo um setor que está por trás dele. E isso é o principal elemento de contenção para esse golpe. Vamos passar para o nosso segundo assunto. Vamos conversar sobre a PEC dos benefícios. Aprovada é a toque de caixa pela Câmara e pelo Senado. É uma esperança do Bolsonaro de se resistir ao conseguir levar a eleição para o segundo turno, conseguir equilibrar essa disputa. As previsões são de 41 bilhões fora do teto de gastos o total de benefícios aprovados. Ela tem flagrantes irregularidades essa lei. Acaba com a lei eleitoral, acaba com o teto de gastos, mas foi aprovada quase por unanimidade. Porque aí você põe uma situação de você votar contra benefício no momento que a fome voltou, que o desemprego está alto, que a inflação está alta. A oposição foi colocada ali contra a parede pelo governo com essa PEC? Adriano, eu creio que essa seja a linha correta sim. Isso é uma luta do povo brasileiro, uma luta do Congresso, das forças progressistas que estão pautando, principalmente por conta da pandemia, desde que a pandemia do coronavírus chegou no país, de aumentar os benefícios que o Estado concede ao povo. Bolsonaro sempre foi contra, o Paulo Guedes sempre foi contra, se manifestou contra toda essa pauta e agora eles adotaram só por conta das eleições, como nós já colocamos. Mas nós somos defensores, isso é uma conquista também das forças progressistas do país. Isso não é dinheiro do Bolsonaro, isso é do Estado brasileiro. Tá certo? E o Bolsonaro foi emparedado para conceder. Essa que é a realidade. O Bolsonaro não está concedendo de boa vontade, ele está concedendo que ele está com medo de perder as eleições. E porque existe um movimento que defendia isso. Isso também denuncia a ficção que é o teto de gastos, que está sendo reiteradamente desrespeitado porque não tem outra forma. Se você respeitar o teto de gastos, vai faltar, assim, os elementos mais básicos para as universidades, para as escolas, para os hospitais do país. Não tem como respeitar. É uma lei que estava fadada a ser descumprida. Tá certo? Mas o Bolsonaro volto a dizer, ele adotou esse projeto porque está emparedado política e eleitoralmente. Só por essa razão. Não é de boa vontade, não é nada disso. E quais são os efeitos eleitorais que podem ter essa PEC com o pagamento começando já no mês de agosto? O Bolsonaro tem muita dificuldade entre os mais pobres, entre aqueles que ganham até dois salários mínimos, que é mais ou menos a metade do país. Esse eleitorado é fiel ao Lula. Porque recorda de tudo que o Lula, que os governos Lula e Dilma fizeram para os mais pobres. Porque não era só a questão do Bolsa Família. Foi um conjunto de políticas públicas que modificou de fato a vida de milhões de pessoas. Inclusive a política do salário mínimo. na verdade a política de valorização do salário mínimo isso tem estudos foi a que mais é a maior responsável pela distribuição de renda nesse período de 2003 até 2015. Tá certo? Então assim o povo brasileiro não vai deixar se iludir por uma questão agora do Bolsonaro de dar benefício até dezembro. O povo brasileiro sabe entender e julgar pelo menos a grande maioria. Então esse eleitor é muito fiel ao Lula. Agora o que não vai ter efeito eleitoral nenhum essas pesquisas que saíram essa semana creio que manifestam já um pouco do efeito dessa dessa PEC os índices do Bolsonaro melhoraram um pouco então algum efeito vai ter talvez isso dificulte para ter uma vitória no primeiro turno mas boa parte do eleitorado esse mais pobre esse que é beneficiado por essas políticas aqui fora não vão esquecer então são leais e vão apoiar o Lula isso eu tenho absoluta convicção É importante a derrota do Bolsonaro precisamos reconstruir o Brasil mas não vai ser reconstruído aí são anos já na verdade com isso no tema da destruição de políticas públicas então para ter uma melhora de vida da população é um caminho longo alastro no orçamento para manter alguns desses benefícios em especial o auxílio o Brasil para conseguir também ter esse tempo de recuperação eu creio assim que sim na verdade você tem que mudar as prioridades do estado brasileiro o nosso pagamento de juros da dívida é altíssimo se você aumenta os juros igual eles estão fazendo você tem uma inflação que é basicamente de oferta isso é estudado no país a Cepal chamava de inflação que as raízes da inflação de países sobre desenvolvidos era estrutural você tem uma inflação que é de alimentos de combustíveis e você vai conter como deixando o país amarrado colocando as sede às curtas deixando o país em recessão há anos elevando os juros o quanto que custa para o estado essa elevação de juros é brutal é brutal tanto a quantidade de recursos que é destinado ano a ano do orçamento para pagar juros então tem dinheiro o país tem recursos para fazer políticas nós temos que ver quais são as prioridades programas desse tipo por exemplo o Bolsa Família era um programa barato dentro do orçamento brasileiro era um programa barato e mesmo com esse aumento agora que teve que é temporário isso o que é destinado por exemplo para juros do que era discricionar quer dizer desculpa do que era assim manejável pelo estado chegou a 40% do orçamento então nós temos outras questões para equacionar e o principal remédio na verdade é o crescimento econômico com o crescimento você aumenta a arrecadação você diminui as pessoas dependentes de programas desses de transferência direta de renda isso é o principal mecanismo e para crescer nós temos que ter investimento público não tem mágica a Petrobras nos anos do PT respondeu por uma parte significativa do crescimento do PIB e agora nós não temos mais investimento no país retrocedeu o país enfim está parado há o que? já sete anos que nós estamos parados a crise de 2014 2015 ela iria ocorrer foi uma crise mundial os preços dos produtos que nós exportamos foram lá para baixo nesses anos ela iria ocorrer agora nós entramos num buraco sem fundo não por causa da crise por conta das nossas escolhas no golpe de estado colocou um presidente lá sem respaldo popular que era o Temer que implementou medidas contra o povo que fez uma reforma trabalhista absolutamente regressiva e etc teto de gastos alinhou absolutamente a política brasileira com a política americana tivemos continuidade até certo ponto disso com essa tragédia que é o governo Bolsonaro presidente vamos então para o nosso terceiro assunto são as convenções partidárias estamos agora nos aproximando do período de fato de campanha eleitoral essa semana tivemos já a convenção do PT nacional aprovando a chapa Lula e Alckmin já definida uma opção do partido fazer algo protocolar inclusive sem a presença do Lula deixando o presidente para participar de um evento maior junto ao PSB no dia 29 e agora temos sábado a convenção estadual aqui em São Paulo do PT para confirmar a candidatura do Haddad então esse é o movimento das últimas negociações esse movimento também de confirmação para a gente encaminhar para a campanha sim Adriano essa conferência do Lula o que foi significativo nela é que foi aprovado por unanimidade uma chapa imagina isso há 10 anos atrás aliás 10 anos não há 7 anos atrás uma chapa Lula-Alckmin foi aprovada por unanimidade nessa convenção isso é ruim não ao contrário mostra a compreensão dos dirigentes do PT sobre a necessidade de uma frente ampla sem essa frente seria difícil vencer as eleições mas muito mais difícil assumir o poder e governar o país na verdade qualquer presidente está com dificuldade de governar desde 2013 o país está em certo sentido conflagrado está nas ruas desde 2013 quem dizia que o Brasil não tinha manifestação agora não pode mais dizer isso porque o Brasil é um dos países do mundo que mais tem manifestação mais do que na França nesse último período que tem manifestação lá por qualquer coisa por qualquer situação então isso foi significativo nós estamos tendo conferências estaduais vamos ter do Haddad também numa situação inédita para o PT é a primeira vez que um candidato do PT está em primeiro lugar nas pesquisas aqui para o Estado de São Paulo e de forma sistemática 35% dos votos mais ou menos aproximadamente o Haddad tem tido nas pesquisas então de forma reiterada tem chance de ganhar as eleições efetivamente e estamos tendo em alguns lugares alguns com alguns problemas tipo Pernambuco Rio de Janeiro é, no Rio de Janeiro em Pernambuco uma parte do PT está apoiando a Marília Raiz mas o Lula defendeu o candidato do PSB mesma parte está apoiando a Marília Raiz no Rio de Janeiro ali tem um problema também porque o que foi pactuado foi o apoio ao Freixo e o Senado seria um candidato do PT e agora eles estão o André Siciliano perfeito e agora eles estão querendo aí colocar o assim o Molon está pleiteando esse lugar então são problemas localizados e que devem ser resolvidos mas no geral como eu disse é sinal dos tempos de uma compreensão profunda dessa tragédia que é Bolsonaro a conferência do PT a convenção do PT apoiar por unanimidade a chapa Lula isso era impensável há alguns anos atrás e aqui em São Paulo a gente teve o fim das conversas entre o Haddad e o Márcio França faz um pouco mais de uma semana que o Márcio França abriu mão da sua candidatura fez inclusive um vídeo falando que estava cumprindo uma palavra que ele ia apoiar quem estivesse na frente na pesquisa e o Haddad está na frente na pesquisa então essa foi uma questão em São Paulo que se resolveu nos programas a gente tem conversado também não seria o fim do mundo um Márcio França candidato mas a composição saiu pois é e são arranjos difíceis nós estávamos conversando aqui nos bastidores sobre Santa Catarina são arranjos assim até há pouco tempo impensáveis que estão sendo construídos então são natural atritos agora o que me surpreende não são os atritos é como isso está indo de forma mais ou menos tranquila está certo mesmo em lugares problemáticos o Rio de Janeiro há quanto tempo que a esquerda não consegue se unificar né assim muito tempo desde porque ali você tem uma outra história que o brisolismo sempre foi muito forte então isso conteve muito crescimento do PT e o PT não conseguiu no Rio ter a hegemonia que teve em outros lugares né porque e aí aconteceu uma toda uma série de situações em razão dessa dinâmica política agora não temos uma chapa lá que está equacionada praticamente o problema né vamos ter um candidato forte com chance de ganhar né o Lula está na frente no Rio de Janeiro que foi nas últimas eleições um reduto bolsonarista né o Lula está na frente lá está na frente em São Paulo está na frente em Minas Gerais e todos esses em Minas nós vamos ter um candidato também a governo forte que é o Calil tem sido um bom prefeito em Belo Horizonte né então assim o que me surpreende na verdade é como esses atritos tão pouco significativos dentro do montante dessa construção nós estamos juntos hoje com adversários até de ontem né e repito baseado não em interesses pragmáticos somente de ganhar a eleição mas nessa visão de que é preciso essa frente para derrotar o Bolsonaro e o bolsonarismo nessas eleições e para governar que o bolsonarismo depois das eleições ele vai continuar existindo e tem a chance inclusive que fora do governo haja da sua bancada inclusive uma radicalização ainda maior é possível é possível que assim até um movimento mais ou menos natural você preservar a sua base reafirmando radicalizando suas propostas é possível e aqui em São Paulo a gente tem esse movimento inédito Haddad na frente agora com a chapa praticamente formada tem uma questão ali de definir a questão do vice que provavelmente não vai sair nessa semana agora vai ficar um pouquinho mais pra frente mas uma chapa forte com o Márcio França e tem uma briga ali tem a máquina do PSDB que as pesquisas apontam em terceiro lugar e um candidato vindo de fora plantado mas apoiado pelo presidente Bolsonaro já em segundo tem essa briga de quem iria para o segundo turno com o PT como é que você enxerga essa reta final de convenções essa busca de apoio também dos adversários do Haddad para o início da campanha em primeiro lugar do nosso campo nós estamos praticamente consolidados no segundo turno e os arranjos que teriam que ser feitos essa aliança com o PSB tiveram com o PSOL importantíssimo o Bô deixou de ser candidato ao governador é candidato a deputado federal então isso foi um sucesso essa construção do nosso campo aqui em São Paulo eles estão divididos pela primeira vez e isso explica um pouco também da nossa chance de ganhar agora eles têm o campo deles duas candidaturas que é a do Rodrigo Garcia e a do próprio Tarciso que era o ministro do Bolsonaro tá certo e o Rodrigo Garcia ele tem tentado se aproximar do Bolsonaro não só do ponto de vista da pauta mas ele estava tentando negociar apoio eu sou bastante cético com relação a isso acho que o Bolsonaro vai entrar de cabeça na campanha do Tarciso e se eu puder fazer uma aposta com risco de perder eu diria que vamos enfrentar o Tarciso no segundo turno a hora que a campanha começar e que o Bolsonaro e o Lula do outro lado é isso que vai ser as forças os polos dessa eleição apesar da máquina do PSDB não ser desprezível evidentemente mantiveram o governo por 20 e tantos anos baseado nessa máquina na interiorização que eles têm cada quadro de cada departamento de cada instituição eles montaram uma máquina de campanha permanente e gigantesca no estado mas mesmo assim eu creio que dessa vez eles não vão chegar no segundo turno e outra coisa o Rodrigo também não é um tucano de fato isso ele está tendo resistências também dentro do PSDB uma parte dos tucanos históricos já estão apoiando o Haddad entendeu estão apoiando o Haddad não vão entrar nessa do Rodrigo o Rodrigo foi uma construção do Dória que saiu da política hoje quem lembra que outro dia era o futuro presidente do país hoje já está aposentado muitos candidatos que viriam com a chapa dele e a presidência hoje ignoram que estavam com o Dória hoje está uma busca para correr de perto da imagem do Dória você vê que tempos nós estamos vivendo até outro dia ser o futuro presidente do país hoje já está aposentado da política renunciou foi pressionado a renunciar do governo porque na última hora ele já não queria sair mais e foi para casa não volta mais foi enterrado e o Rodrigo Garcia ele não é um tucano do grupo ali e o PSDB tem clareza disso também clareza presidente eu acho que o grande desafio do PT hoje em São Paulo são essas comunidades cidades menores de interior que ainda tem um conservadorismo muito grande e aí que entraria forte a importância do Alckmin do PSB nas últimas eleições porque por exemplo Ribeirão Preto já tivemos um prefeito aqui do PT o Lula ganhou aqui em 89 na região em Sertãozinho e tal mas nas últimas eleições de fato nós temos ficado para trás no interior e esse evidentemente é o grande desafio que se coloca como nós vamos ganhar vamos ter voto aqui vamos tornar a candidatura do Haddad viável em outras palavras como nós vamos articular com setores que dominam a economia e a política aqui do interior e o Alckmin evidentemente que é um trunfo para isso o Alckmin tem respaldo foi governador de São Paulo quantas vezes e sempre ele se elegendo também através do interior então é um trunfo que nós temos um ativo e não só ele o que veio com ele essa composição que a gente estava se referindo anteriormente temos aí convenções até o dia 5 de agosto alguns partidos vão deixar mais para o final e tem essa estratégia o Lula está hoje percorrendo o Nordeste passou em Pernambuco na sua cidade natal estava em Serra Talhada e a tendência é que agora ele comece a concentrar nos estados onde o PT está com mais dificuldade no Paraná e principalmente aqui na região Sudeste tem essa história principalmente em Minas falam-se muito que quem ganha em Minas ganha a eleição então é para se concentrar agora no Sudeste e esses índices nos estados essa vitória do Lula nesse círculo São Paulo Rio e Minas a manutenção dele é o que vai definir a eleição? olha o Lula nunca teve mais de 40% dos votos em São Paulo no primeiro turno se tiver a chance de ele ganhar no primeiro turno é muito grande em Minas a distância dele para o Bolsonaro apesar de ter caído um pouco ainda é muito significativa o que diminuiu foi em São Paulo nessa última semana então evidentemente que nós vamos ter que jogar todo o peso em São Paulo Minas no Rio de Janeiro porque de fato esse é o ponto aí que porque aquilo que eles chamam nos Estados Unidos enfim eles tem um termo para designar isso os Estados pelos porque algumas situações mais ou menos estão cristalizadas agora nesses Estados a margem de a movimentação do eleitorado ainda é grande então por isso que é natural que nós nos dediquemos a eles inclusive porque também são os Estados mais populosos do país sem dúvida obrigado rock nós estamos chegando ao fim de mais um rock na rede uma produção da Secretaria de Comunicação do PT de Ribeirão Preto programa para apresentação minha Adriano Assis trabalhos técnicos de Anderson Zoeira e o nosso José Alfredo Carvalho na direção fique com a gente fique de olho nos canais oficiais da rede PT voltamos aí numa próxima semana muito obrigado você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar